Carro Vendez agora aqui na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Km, quanto no setor dos seminovos. Seminovos Premium da Metro Norte. Olha só o mar de carros que tem aqui no pátio dos seminovos da Chevrolet Metro Norte. É só você vir para cá, escolher o modelo de sua preferência e com certeza você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui no seminovos da Chevrolet Metro Norte, este Peugeot 2008 é um Alure 1.6, câmbio automático, ele é completasso. O ano dele é 2017, deu R$ 66.900, por apenas R$ 61.900, apenas R$ 61.900, agora olha a segunda oferta. Citroën C3, este é um Aircross exclusivo, motor 1.6 ele é completo. O ano é 2013, de R$ 39.400, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. São os seminovos da Metro Norte, a maior concessionária e a Chevrolet do Sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas também nos seminovos. Além da linha zero quilômetro, aqui tem o melhor seminovo. Olha essa outra super oferta. Chevrolet Cruze, este é um LTZ, ele é turbo, bancos em couro, câmbio automático, ano é 2017, deu R$ 95.900, por R$ 92.900, eu disse, R$ 92.900. Agora, olha só, essa outra super oferta da Metro Norte, nós preparamos para você, nos seminovos, este Ford Fiesta 1.6, ele é completo. 2013, de R$ 26.800, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900. Aqui você dá uma entrada e o restante pode fazer parcelado, financiado em até 60 meses. Isso mesmo, para fechar as ofertas da Metro Norte, nos seminovos nós preparamos para você, um veículo de repasse, Montana LS completa 2014. São 20 unidades, 20 unidades, preste atenção, é veículo de repasse, alguma coisinha tem para fazer, mas você vai levar vantagem. De R$ 29.500, por apenas R$ 20.000, só R$ 20.000. O Regais, então está procurando um seminovo, quer uma grande oferta? Vem para cá, vem para os seminovos da Chevrolet Metro Norte, afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você. Vem para cá, vem para cá.